O que é isso, Belga? Era pra ser uma comemoração, no final virou uma briga, tá maluco, velho? Ai, rapaziada, dei uma cansadinha aqui, mas é o seguinte, mano, conseguimos... Meu ovo tá doendo aqui, velho. Seu chifre pegou, mano. É, o chifre... Nossa, agora o chifre pegou mesmo, velho. É o seguinte, rapaziada, um parceiro nosso, famoso Mano Gução, jogava Free Fire antigamente, parou de jogar, tá ligado, né, deu uma enjoada, faculdade, trabalho, não tava mais jogando. E outro dia, né, você tava no papo, conversa vai, conversa vai, e aí, Mano Gução, e aí, tranquilo. Jogava Free Fire, dei uma analisada na conta do Gução, mano, e ele tem cartão dobro ponto. Tem muitas coisas, mano, tem muitas coisas que vocês vão ver. E o nosso amigo resolveu doar a sua conta de Free Fire. Lembrando que ele deu pra nós, assim, utilizar, porque ele não tá mais usando. Falou assim, pode ficar pra vocês, eu sei que a gente sabe que nós é youtuber e tudo mais. Nós pagamos uma coxinha, uma coca pra ele lá, ficou tudo certo. Não, não pagou nada não, foi... Não teve troca, a gente não pagou nada pra ele não, família. Ele deu de pura e espontânea vontade. Não, a gente deu de pura e espontânea vontade. Não, não teve coca, não teve, Belga, não teve coca, não teve nada, não teve nada. Então, na moral, família, se você queria uma notícia dessa, de receber uma conta do Free Fire, deixa o like nesse vídeo aí, doidão. E se inscreve no canal também, que o Belga cansou aqui, o exercício diário dele já foi feito. Se inscreve rumo aos 7 milhões, mano, que o Top Global vai vir. Então segue na boia também, que a gente vai estar em live, pegando o Top Global na próxima temporada, com a conta que o nosso parceiro deu, a gente vai mostrar tudo em detalhes agora. Ó, vocês podem ver, o Belga já tá no Free Fire, de lei, de leve. Não sei porque ele botou o nome da conta dele de tua mãe, velho. Tua mãe é o quê, parceiro? Tá maluco, velho? Você é meio doidão das ideias, né, velho? Ó, mano, vamos analisar a conta certinho? É o servidor Brasil normal, daquele jeito, né? Não tem novidade, tudo igual. Eita, vamos ver, mano. Primeiro, vamos ver certinho aqui, ó. Já do papel, ele já gastou dinheiro no Free Fire, 1.700 de dima, família. 1.700 de dima, tranquilidade. Vamos vir aqui, ó. Vamos começar primeiro pelo perfil. A gente já falou dos cartões, vamos mostrar os cartões. Não, mas vamos começar pelo perfil. Quem tá aqui no toque, sou eu. Deu pra ver? Que isso, né? Tá agressivo, né? Pega, tá maluco. Quem tá no toque aqui sou eu. Você fica tranquilo aí, pega do capa. Eu tô tranquilo então, né? Ó, vamos lá, rapaziada. Dá pra ver aqui que ele é level 45, deu uma jogada já. É um cara que jogou um pouquinho. Dá pra ver? Eita, ele até comprou um passe aqui, Belga. Eita, nem jogou direito com esse passe aí que ele comprou. Nem jogou direito, mas comprou um passe. Deu pra ver que ultimamente ele não tá jogando nada, praticamente, ó. Temporadas passadas aí. Eu acho que ele começou a jogar esse negócio aí. Jogou um pouco só em 2018, se não me engano. 19, como isso. Aí a gente jogou bem pouquinho, né? A gente já jogou poucas partidas. Ultimamente nem jogou nada, ó. Só três negocinhos resgatados aqui, ó. Vamos ver o perfil dele, como é que é a taxa, Belga. Eita, 29% de capa no solo, ó. 21, eita, não duvido, já tá mais fraco, 21, ó. E por último aqui, 16% no squad. Dá pra ver que o menino não é muito caposo não, né, família? Nem tem histórico aqui, nem tava jogando mesmo, tranquilo. Vamos vir aqui pra mostrar os cartões. Tava jogando, né, porque se ele tivesse jogando, ele não ia dar conto pra nós, né, Belga? É, isso sim, né, isso é óbvio. Aí, ó, nem jogou essa temporada, nem jogou o CS, mas a gente já pode entrar aí e ver que ele tem 138 cartões dobro ponto. Pô, dá pra pegar top global? O Luan falou pra mim gastar uns 30. 30, 60, 90? É 30? Não é 30, não. 120, aí falou que 30 dá pra conseguir pegar, já. 30 dá pra conseguir. Ó, dá pra pegar quatro vezes top global aí. Eu acho que dá pra pegar três, eu não sei, né? O Luan falou, nós não temos certeza. Comenta aí, família, quantos cartões precisa? Eu tô não top 1, mas dá pra pegar, tipo, o desafiante. Dá pra pegar desafiante quatro vezes com essa conta. Quatro vezes com essa conta aqui. Tá bom, tá bom. Se você jogar certinho, você não ficar perdendo. Quatro vezes, família. Tá bom, tá bom. Quer dizer que o negócio tá abonado, ó. Vamos ver o que mais que ele tem aqui pra gastar. Ouro ele não tem muito, tem 1700 Gima. Vamos gastar esses Gima aí também. Vamos vir aqui no coprezinho dele. Vamos mostrar a boa, né? Não, a boa que você fez na conta dele, né? Não, isso aqui eu vou deixar pro final, família. Ah, tá. Vou ficar até o final aí que vai ter, ó. Ele tem o chapéuzinho do 10M do Facebook. Que é raro, que é raro. Show de bola aqui de cabeça, ó. Não tem muitos itens, né? Tem o segundo ano de aniversário de Free Fire também. Ô, louco, pai. Que é 2019. 2019, né? Show de bola, beleza. Tem umas toquinhas aqui, ó. Máscara do rapadeira. Ai, tem o famoso, cabecinha aqui, né? É, cabeça de metal aí. Tem também umas paradinhas, ó. Cabeça de ferro, famoso. Ele não gastou muito dinheiro no Free Fire, né, família? Deu pra ver aí que não gastou muito, não, ó. Maquiagem, novidade, nem tem. Tem umas roupinhas aí, ó. Nossa, essa daí é de uma chave, hein, pai? Roupinhas aí, show de bola. Nossa, tem umas três chaves. A camiseta, ó. A camiseta da Ouro, segunda temporada. Rei Caveira ele tem. O bagulho do Rei Caveira. Que o mano corinthiano tinha falado que se valia a pena comprar o Rei Caveira. Mano, é só esse teste. Quer comprar, compra. Ele foi lá e comprou. Ó, ele jogou a segunda temporada, a terceira e a quarta. Ele jogou mais no começo do jogo mesmo, né, Bel? Sim, sim, sim. Aí daqui deu pra ver que ele pegou o Ouro. Que Ouro todo mundo... Eita, ele pegou a Mestre. Ô, louco, mano. Não sabia que ele tinha pego o Mestre, não. Nem sabia. Deve ter se carregado pelos parceiros. Aí, ó. Da época que ele tinha o cartão do Ouro Ponto. Foi a primeira vez que ele pegou, ó. Sim, sim. Aí, beleza. Pegou a Mestre da décima temporada também. Show de bola. O que mais que tem aqui, ó? Ah, tem umas camisetinhas de time no Brasil. Tem umas camisetinhas de graça. Tranquilo. Mano, sabe que ele tem as camisetas raras do Biscoito, essas coisas aí, ó? Acho que não, acho que não. Tem, 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 tem. Aqui, ó. Uma do Biscoito aqui tem duas, ó. Eita, doidão. Ai, que bom, hein. Cara, tá fácil. Deu pra ver que é conta de 2018, não. Só por causa das camisetinhas do Biscoito. Sim, sim, sim. Aí, a cara, será que ele tem a Angelical? Acho que não, né? Não, Angelical já dá uma. Tem a do Rey Caveira aqui, tranquilo. A Rosa dá legal, a Rosa é legal. Rosa show de bola. Tem um shortinho aqui, ó, de time também. Pera, eu achei demais os shortinhos de time. Não dá, não dá. Tranquilo, idade. Ó, e tem uma sopa feminina também. Só que, vamos ver aqui por cima, por enquanto, né? Tem a Angelical feminina, pelo que eu vi, né? Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Tá tranquilo. Quero ver os personagens que ele tem também. Será que ele tem a Loki? Como é que tá? Tem ativa de personagem, ó. Deu pra pick fantasy, ele não tem nenhuma. Vamos ver os personagens que ele tem. Vamos ver a primeira coleção aqui, né, Belga? O que ele tem aqui, ó. Tem uns emojisinho, ó. Poucos, mas tem. Mochilinha tem algumas. Caixa de lute tem poucas também. Prancha até que tem um pouco mais, né? Prancha tá forte, até. Tá forte, tá forte. Vamos ver os paraquedas aqui, ó. Paraquedas tem alguns também. Tá forte, tá forte, tá forte. Não sei porque o nome dele é tua mãe. Eu acho que na hora de criar ele, que resolveu dar uma uma de zoeiro, né? Botou tua mãe, né, velho? Aí viu que tem que pagar pra trocar depois. Não sei muito bem o que ele fez aqui. Sei também. Que não tem nada a ver botar tua mãe, né, família? Tem aí os avatar também. Em signa não tem nenhuma. Vamos ver agora. As armas, as armas, as armas. Se ele tem alguma coisa. Ah, pai, tem umas até, né, ó. Ah, tem uma outra aqui, ó. 3 AK, 2 AK, 1 M4. Uma grosinha. De olho resto ele não tem. Ó, tem aqui, ó. O que importa, assim, né? 1 MC60. Não tem. Acho que tributado ele não tem nenhuma, pra falar a verdade. Não tem quase nada, tropa. Mas, enfim. Vamos vir aqui. E se você quiser ver o que mesmo, Belga do Capo? Os personagens, né? Personagens, vamos ver. Que é uma parada que a gente vai precisar pra pegar os rank. A gente vai ter que comprar, velho. Vai ter que comprar, vai ter que comprar. Não tem, não tem. A maioria nem nível tem direito, ó. Dá pra ver aqui, ó. Sim, sim. Tudo nível 1, nível 5 no máximo. Mais que ele tem é nível 5. Raiar tem, é. E Paloma nível 5, né? É, Paloma nós vamos utilizar. Vai ter que comprar o Alok e vai ter que comprar... A Kelly não tem também? A Kelly comprou com ouro, né? Tem a Kelly aqui, ó. Ah, tá. Vai usar, então. Vai usar o Alok, mas vai ter que comprar mais pra frente aí, Belga. Vai ter que comprar a Alok e a Mouco vai ter que comprar também. E a Mouco, e a Mouco. E vai ter que gemar tudo aí pra deixar no nível máximo. Será que dá pra... Não, precisa gemar também pra deixar no nível máximo nada, né, Belga? Dá pra jogar tranquilo assim também. Ah, mas às vezes, né? Você joga na sua conta aí e faz a boa. Sem gemação assim. Ah, tá ligado, né? Sem gemação. Tem que descontrolar na gemada, por exemplo. Sem gemação. E uma parada muito show de bola que eu fiz também. Deixa eu ver se tem uma coisa pra coletar aqui, ó. Acho que não tem mais nada. Como eu tenho 1.700 de mavela, o primeiro vamos fazer o quê? Pegar a Barbinha Hype. Nós vamos pegar essa barba Hype. Ah, vai pegar, vai pegar. Faz a boa então. Nós quer ficar Hype Pulo, rapaziada. Você tem que, ó, você aperta em qualquer um. E aí vai do mais barato pro mais caro. Aí vai liberar dois de lá. Calma, deixa ele liberar, deixa ele liberar. Agora dois de lá. Deixa liberar, deixa ele liberar. E a Barbinha já para. Deixa liberando, deixa liberando. Deu paraquedas. O bom, mano, é que a gente vai pegar esse pacote aqui que é show de bola do cara que tem a shoulder bag. Ah, sim, sim. Tem a pochete. Eita, já veio 5 de Dima. Beleza. Se vier a Bárbara, já para pra economizar os Dima. É, vamos vir aqui, ó. Não quero gastar mais que isso não, parceiro. A moto é mais cara? Da garupa? A garupinha, beleza. Nossa, parceiro. Vem a Barba Hype. Barba, 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 Barba. Isso, gente. Isso, já parei, já parei, família. Vá, parei. É, não vai querer pegar o personagem aí. Não, não quero pegar. Vou usar o que tiver aí. Líder, a gente vai dar pra comprar o Alok já. Já dá pra comprar o Alok. Já dá pra comprar o Alok. Vamos vir aqui, ó, na lojinha e comprar o Alok. Vai fazer uma boa. Ah, os personagens femininos, o cara também tem uma boa aí. Tem uma boa. Dá pra comprar o Alok. Cadê o personagem? Dá, pai, lógico que dá. Dá pra comprar a Moco também, família. Isso, já era, já era. Ó, dá até pra botar um descontinho aqui, ó. Ai, 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 meu Deus. Sem de desconto, tá maluco. Show de bola. Agora é a Moco, agora é a Moco. Tá sentindo a energia. Cadê a Moco, ó? Moco, 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 Moco. Será que a gente consegue fazer a boa já, Belga? Eu vim aqui na Alok, ó. Ele tem ouro ainda, 2 mil de ouro. Ah, qualquer um deve dar uma jogatina, assim, pra pegar um ouro. Não, assim, mas eu vou gastar só o que dá pra gastar de ouro. 5 mil aí já não dá mais, ó. Aí nós vem aqui e já bota a Kellyzinha, que a Kellyzinha é o que mais faz falta. É, vamos ver as femininas agora, que parece que ele tem angelical feminina. Como é que tá, rapidinho, assim, rapidinho. Vamos botar a Mocozinha aqui, ó, tranquilo. Vamos ver aqui, selecionar. Aqui, ó, vai, aqui, pronto, já faz a boa. Já veio aqui, ó, vamos ver, ó. Eita, tem a de cowboy. E eu vi que ele tem um cubo mágico também, viu, Mega? A gente pode gastar o cubo mágico dele ainda. Aí tem as coisas que é compartilhado, ó, a barbinha raiva já tá. Ah, a barbinha tá na mão já, tranquilo. Aqui, ó, compartilhado algumas coisas também. Vamos lá, rapidinho, rapidinho. Maquiagem não tem nada. Tem aqui as camisetas de mestre. Normal, eita, tem essa aqui do coelhinho, família. Eu acho que ele tem mais skin feminina do que masculina, como deu pra ver, né, ó. É, acho que ele curtia mesmo. Curtia mais umas feminina. Mano Gução, né, eita, ele tem essa angelical aqui, ó. Ô, louco, pai, que isso, doido. Mano Gução prefira jogar com as mulheres. Ó, calma aí, vamos botar o kit angelical dela já aqui, ó, aqui. E eu vi que tem a calça também. Calma, nem terminei de ver aqui. Ah, então desce aí, então, só desce. Aí, ó, aqui as mesmas coisas. Cadê a calça? Calça angelicuda aí, ó. Eita, angelicudo, menino. Eita, agora sim, tropa, agora sim. Tem aqui esses daqui também, vamos botar esse branquinho aqui. Tá show de bola, show de bola. Tranquilo, aí a cala... Ó, já tem umas caixas aqui pra pegar, ó. Ô, louco, ô, louco, pega aí, pega aí rapidinho, rapidinho, velho. Eita, já abre aqui, família. Nossa, não sei o que veio, velho, vou abrir as três de uma vez aqui, ó. Vapo, ganhamos alguma coisa. Vapiada, família. Ô, louco, chefe. Vapiada, família. Toma uma conta que não tem nada, você fica feliz, né, velho. Olha, ganhamos o caveirão, tio. Mas é bom demais, mas é bom demais. Tá maluco, sorte demais, velho, sorte demais. Mas, deixa eu ver aqui, ó. Boa, boa, e deixa eu ir por aqui. Já vamos resgatar, vamos resgatar tudo já, família. Vou resgatar esse aqui, vou resgatar esse aqui, ó. Show de bola, agora vamos mostrar a novidade nova, família. Como sabe, a gente é influenciador da arena, e eu vou ter uns codiguinhos pra gente poder jogar mais no estilo, família. Lembrando, quem quer codiguinhos, segue lá na boia, que a gente manda codiguinhos lá e segue no Insta também, que a gente tá mandando mais no privado no Insta, mas tá mandando também, segue nos dois aí. Vocês podem ver que eu tô com... Hum, pera, vamos por um aqui, ó. Esse aqui é do, é o quê? Do passe de batalha, do passe das ruas. É um passe mais antigo aí, que eu tinha um codiguinho, achei no meu bloco de notas. Já vai vencer esse, hein, Bel? Você tem muito desse aí? Não, acho que era o último que tinha, só que eu deixei um assim, ó. Aí, tranquilo. Passezinho coletado. Tem aqui, ó, o passe do sushi também, que é meio antigo, acho que é agosto, alguma coisa assim, não sei. Ô, louco, o que é isso, pega, velho? Do sushizinho, tranquilo, ó. Como tinha, tá raipuda, família, tá raipuda. Tem do bandeirão também, tinha uma do bandeirão. Caraca, velho, caraca, hein, pega? Pega, você tá maluco. Da incubadora das antigas também, família. Seis skins, vai segurando, pai. Eita, pai, eita. Vai segurando, família. Tá doido, velho, eu não sabia que tinha tudo isso aí, não. Seis skins aí, ó. Show de bola, tropa, essa skin. A conta, lembrando que a conta agora é da 0,5. É nossa, é nossa, parceiro. Coxinha coca já foi pagada na padaria. Não teve nada de coxinha coca, não, família. O velho tá zoando, a gente só deu pra nós mesmo. Eita, aqui, ó, tranquilo. A gente só chegou e deu mesmo. Não, é que a gente deu uma gradinha, ó. Lá, caça, dei papel. Já vem aqui o P90, era o último que tinha também. Não, a gente tem algumas ainda que tá ali na mochilinha lá, lembra? Pode crer, pode crer. Vamos soltar pra vocês aí, rapaziada. Mais um, ó, esse código lá na casa tava show de bola, velho. Aí, ó, tranquilo, o que mais que tem? Tem esse aqui também, ó, de algum passe aí que eu nem sei. Chega, pega do capa, não para, não para esses mibos, velho. Tá maluco? Show de bola, ó. Tem esse aqui também que é do passe que tá indo agora, estamos soltando bastante desse aí. Passe mais Halloween, ó. Halloween e passe. Show de bola, velho, show de bola. Toda hora parabéns, família. Tô me sentindo até mais lisonjeado, assim, ó. Parabéns, né, parabéns, 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 parabéns. Parabéns, pélgica. Parabéns, pélgica. Parabéns, pélgica. Nossa, não acaba nunca, deixa eu ver o que mais tem. Da XM, ó. Da XM tá acabando, hein, família. Raipudo, raipudo, ó. Agora a quantia tá gemada, tropa. Agora a quantia tá gemada. Tem a show de bola, tem aqui também a verdinha, show de bola também. Tem também, tem quatro cores, pelo que eu me lembro. A laranjinha. Comenta aí qual a tua cor preferida, família. Isso, isso. E por último aí, ó, a mais raipuda, que é a vermelhinha, ó. Sim, sim, sim. Do vampirinho. E vamos vir aqui, ó, por último. O Booyadei. Eita, nem sabia que vem a Ká. Vem essa skin também, ó. E vem a Katana. Parceiro, parceiro, parceiro. É porque eu não resgato com a gente na minha conta, né, família. Que a Garena manda pra nós aí direto, né. A gente não resgata, mas vem a Ká. Será que a Ká já vem upada, Belga? Vamos ver se já vem upada. Já, já vem upada, já vem upada. Já vamos equipar a upada. Você pode upar, na verdade. Ah, não, não veio o fragmento, ó. Não veio upada, não. Não veio upada. Cadê? Vamos vir aqui nas armas aí, ó. Armas de evolução. Aí, level 1, tem que upar ela. Tem que conseguir os bagulhos. Ah, tem que conseguir, verdade. Não veio upada mais. É isso, rapaziada. É isso. Continha tá na mão. Pera aí, deixa eu equipar essa casinha aqui, Belga. Pra ficar show de bola, assim. Vamos equipar tudo que a gente tem, assim, ó. Vamos deixar tudo equipado aqui, rapaziada. As paradas mais brutas que tiver. E vamos deixar no personagem já, família. Já vamos deixar no personagem. Vamos botar uma lockzinha aqui, ó. É, daquele jeito. Show de bola. Vamos vir aqui, ó. Vamos colocar essa da encubas aqui. Não, esse aqui que tá mais hypado, família. É, não sei se tá hypado, né, mas tudo bem, né. Esse daqui da encubas. Vamos botar qual mais que tá hypado, ó. Esse daqui ou esse daqui, ó. Show de bola, família. Ah, não. Vou deixar o do La Casa, meu amor. O cara troca tudo. Vou deixar o do La Casa. É isso aí, rapaziada. O vídeo vai ficar por aqui. Vamos rumo ao top global. Segue na buia. Tamo junto.